Roberta, bom dia! Acorda para o seu primeiro dia de aula. Bom dia, meus chuchuzões! Já são nove e meia da manhã e hoje é um dia que a Roberta estava esperando muito, porque é o primeiro dia de aula dela e ela ontem, antes de dormir, lançou já algumas enquetes, vai ter mais, tá? Eu já vi o resultado das enquetes hoje de manhã e vocês são sapequinhas, vocês do Instagram só escolheram coisas que ela gosta menos, né? Tipo, acordar ela de manhã para já tomar banho, ela não gosta muito, mas essa foi a enquete que ganhou. Então, crepioca de pizza ou de patê de sardinha, ela ama patê de sardinha, ela ia adorar comer essa, mas não vai ser essa não, vai ser de pizza. E o do jogo, só que eu não tenho muita certeza ali qual que ela gosta mais, mas logo que ela acordar e eu dar a notícia para ela, vocês vão saber. Então, vamos lá agora acordar a Roberta, porque ela tem muita coisa para fazer hoje e ela está bem ansiosa por esse dia. Roberta, bom dia, bom dia, acorda para o seu primeiro dia de aula, bom dia, minha filha, tudo bem com você? Acorda que você tem muita coisa para fazer e a primeira das coisas que você vai fazer, adivinha o que é? Vamos lá, café. Não! Vai tomar banho logo que acorda, porque é a enquete do banho bombou! Não! E aí, você vai tomar banho. Ah, tem essa enquete que ganhou também da meia, né? Aí, você vai tomar banho e eu vou preparar o seu café da manhã, ok? Tá. Que eu nem vou falar para você qual que ganhou. Ganhou estourado também. Eu fiz uma enquete no Insta também sobre dormir ou de coque ou com meia na cabeça, para deixar o cabelo enrolado. E a meia ganhou, daí eu ganhei. Você colocou antes de dormir que horas você colocou essa meia? Uma e pouco. Eu dormi era duas e dez, eu acho. Meu, sério? Olha que lindo! Ficou lindo! Muito bom! Oi, meus chus! Lindos e maravilhosos! Então, hoje eu vim trazer para vocês o meu primeiro dia de aula. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu dia, porque hoje vai ser o meu primeiro dia de aula. Só que vai ser diferente, porque vai ser decidido por enquete do Instagram, gente. Ou seja, não vai ser eu que vou escolher. Como agora, vou ter que tomar banho agora. Eu queria tomar antes do almoço, mas eu vou ter que tomar agora. Então vai lá tomar teu banho e depois venha tomar café, que eu vou preparar a sua crepioca. Tá bom. E você vai saber depois que você sair do banho qual vai ser a crepioca que você vai comer. E não vale ver no teu celular agora, hein? Tá. Falou, vai tomar banho. Vamos lá. Vem, filha, comer. Não é você. Sua crepioca é de pizza. Poxa, tudo que eu queria, ao contrário, estão colocando o outro. Eu queria crepioca de patê. Mas eu fiz pizza de salame. Sério? Aham. Eu vou testar. Eu acho que você vai gostar. Eu não perdoe só, não. Gente, agora que eu tô comendo aqui, eu já vim avisar vocês que eu tomei meu banho, né? Eu não lavei o cabelo, porque ontem já eu lavei meu cabelo. Fiz hidratação. Então eu não ia lavar hoje de manhã. Pintei também ele, né? Se vocês não viram nada disso é porque vocês não assistiram o vídeo do último dia de férias. Então vai estar aqui no izinho. Acho que é aqui, acho que é aqui. Se não for, é aqui. Então, agora eu vou comer e depois a gente vai ver a próxima enquete. Mas essa vocês já viram que era ou crepioca de pizza ou crepioca de patê de atum, que eu queria muito. Crepioca de patê de atum. Só que vocês escolheram de pizza, né? Mas tá bom aqui. Então agora eu vou comer e depois a gente vai fazer a próxima enquete. Agora vamos ver qual jogo que eu vou jogar. Na hora que eu for jogar, vocês querem que eu jogue murder ou que eu jogue um escape? Escreve. Eu quero murder, então vou apertar pra ver. Nossa! Ai, ai. Que coisa! Gente, essa é uma coisa que eu não quero. É que eu não quero, né, gente? Eu vou, eu quero. Só que eu preferi outro, vocês me entendem. Mas agora vamos escolher um escape pra jogar, né? Gente, eu vou jogar o escape do boliche. Lembrei. Deixa eu entrar no meu usuário que eu não me escape, no caso. Vamos ver se é de boliche mesmo, porque às vezes é capa... É como o nome? Clickbait que fala? E a capa mentirosa? Não, isso é um boliche, é um boliche. É um boliche. O que que aconteceu? Eu morri no laser, eu acho que eu tenho que escapar, né? Não posso sair pela saída. Tem que encontrar uma outra saída. Será que é aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Então é aqui. Gente, eu não sei jogar esse jogo. Ó, uma outra pessoa entrou. Será que essa pessoa aqui entrou sabe jogar? Vai menino, faz alguma coisa. Vai. É por aqui? Não, não é por aqui. Eu acho que ele também não sabe. Vou seguir ele. Ele vai do que está escrito, porque ele sabe, né? Ah, meu Deus. Olha, você saiu. Eu acho que eu consegui. Onde que você entrou? Eu entrei no boliche. Na pista de boliche. Agora eu encontrei. Ah, eu não sei nem se for o escado. Eba, posso continuar. Saiu? Aham, agora eu vou começar o escado. Sério? Agora você vai começar o jogo? Aham. Uh, uh, check point. Agora eu vou trocar de roupa, porque vou fazer meu penteado. Então eu já vou pegar minha roupa pra eu colocar. Ó, peguei direitinho. Então eu vou colocar e já volto com a roupa. Agora eu vou pôr o meu tênis. É... Esse vai ser o meu tênis desse ano. Já usei um pouco ele, tá? Eu confesso que eu já usei um pouco ele, porque eu gosto muito dele. Eu não sei pôr um tênis, tá? Pra depois a gente ir fazer o penteado. E a minha mãe deu uma olhada lá no Insta. E ela falou que estava 50% e 50%. Ou seja, a gente tem que esperar mais um pouco pra fazer o penteado. Porque a gente não sabe o que é. Porque dá 50% pra um lado e 50% pro outro. Então a gente vai esperar um pouco pra ver qual que vai dar uma ganhada. E eu quero que seja com o cabelo preso, porque hoje tá muito calor, gente. Tá abafado. Não tá calor assim, tá abafado. Acho que é assim que eu vou. Ó, eu vou assim. Não vou com shorts nem calça, porque hoje tá nublado. Mas tá muito calor, então daí eu quero que vocês escolham de penteado pra prender, né? Mas agora vamos dar uma olhada pra ver qual penteado que eu vou fazer. Agora eu vou arrumar o meu cabelo. Eu ainda não penteei ele hoje. Lembrando que o meu objetivo não era deixar ele cacheadão, sabe? Não é aquele cacheado do baby liso, assim, certinho. Queria deixar ele ondulado pra ele ficar bem legal. Porque o meu cabelo ali é mais pro liso do que o ondulado, né? Ainda mais ontem que a minha mãe secou com o secador. E daí ele ficou mais liso. E daí eu não queria ir com o cabelo liso. E daí eu fiz isso. E não liguem os barulhos. Tem manhã, tem um monte de cachorro latindo. Que lindo o meu cabelo que tá, gente. Gostei tanto. O que eu mais gostei é que ficou parecendo um degradê. Só que a gente não fez pra querer se degradê. A gente só pintou. E daí ficou assim. Eu vou pentear aqui em cima. E vou passar o meu sprayzinho. Que no caso tá acabando a água. Aqui dentro só tem água, tá? Depois eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que a maquiagem vai ser por último. Só depois do almoço. Mas por enquanto, né? Eu vou fazer suas vezes. Eu vou prender com o scrunch. Pra quem não sabe o que é scrunch isso daqui. Pergunta pra sua mãe se a sua mãe já usou isso daqui. Ela vai dizer que sim. Porque tá voltando à moda. Né, mãe? Que tá voltando à moda? Tá. Você usava isso quando você era criança? Bastante. Viu, gente? Que era da época deles. Anos 90, mãe? É. É, da época dos anos 90. Entendeu? E daí eles usavam. Eu vou fazer assim. Pra esse consito fazer melhor. Ai, eu esqueci do creme. Porque eu não quero deixar aí o meu cabelo muito seco. Passar um pouquinho. Aqui. Pra ficar parecido com gel. Porque a gente não tem gel. Agora ele tá mais molhadinho. Também por causa da água. E lá mais aqui atrás. Acho que tá bom. Agora eu vou... Chama o cabelo pro lado assim. Vou olhar no espelho aqui de trás, tá, gente? Vou pegar esse pedaço aqui. Deixar aqui na frente. Porque esse aqui vai ficar na frente da bandana. Ah, e falar em bandana. A enquete era entre essas duas cores. E vocês escolheram a vermelha. E ainda bem. Porque a minha escola tem detalhes de vermelho. Vai ficar mais legal. Ai, gente. Tudo vai estar aparecendo aí na tela. Vocês estão vendo, né? Das enquetes. Dos prints. Agora eu vou prender. Gente, ainda bem que deu certo de fazer cabelo preso. Porque quase que ganhou o cabelo solto, gente. Quase que ganhou. Sério. E ainda bem que foi cabelo preso. Porque eu ia passar calor. Vai que eu tenho educação física hoje. Agora eu só vou puxar mais. Ficar bem preso. Assim. E fazer alto. Porque eu não gosto de baixo. Agora eu vou pegar a bandana. Assim. E vou prender. Vem em cima. Ai, que tumbler. Agora eu vou tentar dar uma arrumada. Tô deixando um pouco abertinho assim. Daí, gostaram? Daí, mãe. Tá bom? Bora lá. Provadora de cabelo. Vamos, Raquel, só arrumar? Ah, acho que não. Acho que não vai pra escola também, Raquel. O meu até bem tarde hoje, né? Gente, a Raquel acordou 11 e pouco. Já é meio dia. Minha mãe vai começar a fazer o almoço. Lembrando que eu tenho que estar na escola... Uma e meia. Até uma e meia. Eu quero chegar antes, né? E eu estou pronta. Só gosto de fazer a minha maquiagem. Só que vai ser depois do almoço, eu acho. Agora a gente vai fazer duas enquetes. Uma das enquetes era passear com a Kira ou jogar bolinha. Kira, você quer passear? Quer passear? Você quer bolinha? Passear ganhou. Então a gente vai passear com ela lá embaixo. E o outro era arrumar o quarto ou andar de hoverboard. Então o andar de hoverboard ganhou. Então eu vou passear com a Kira e andar de hoverboard. Ai, vamos, louco, que tá pesado. Achou o amiguinho? Que saudade desses amiguinhos. Vamos, Kira. Vem, Kira. Gente, é muito legal. Ainda derruba o board aqui e fora. Eu nunca tinha andado aqui fora. Eu já tinha andado dentro do meu condomínio. Isso aqui lá é mais liso aqui, é mais... Não sei explicar, mas é mais pedrinha. Mais difícil. Tá fazendo, Kira? Não, fez xixi. Fez cocô. Ah, fez. Eca! Olha lá, minha mãe limpa. Foi legal, mãe? Eca. Isso não é serviço pra mim, é serviço pro teu pai. Pra quem não sabe, é o meu pai que vem trazer a Kira pra passear sempre. Vamos voltar pra casa, Kira? Vamos? Agora a gente vai voltar pra casa. Vamos? Consegui! Vem aqui, Kira. Agora estamos voltando, a Kira e a mãe. Porque amanhã ainda tem que fazer o almoço, já é meio dia e pouco. E a gente precisa almoçar, né? Porque eu preciso ir pra escola daqui a pouco. Então, a mãe tem que fazer o almoço. Antes, vou dar mais uma passeada. Ó. Ai, que liso, que liso. E agora eu vou voltar, porque a mãe já tá lá na frente. Tô indo, tô indo. Se eu conseguir, se eu conseguir. Consegui, consegui. Gente, agora eu tô almoçando. E a enquete foi sobre linguiça de frango ou linguiça de porco. E eu tô comendo agora a minha linguiça de porco, porque ela... De frango. Linguiça de frango. Porque ela ganhou. Então, vou comer e depois eu volto com vocês. Gente, agora eu já tô indo pro carro. Pra gente ir pra escola. Meu pai vai deixar a gente na metade do caminho, porque eu e minha mãe, a gente vai a pé. Até uma parte, né? Vem. E o que vocês fizeram é que eu mudei alguma coisa na minha mochila. Eu só mudei algumas coisas no meu estojo, por causa dos recebidos da Léo e Léo. Eu coloquei a cola em fita e coloquei as canetas da Jucaroxi. Eu acho que é isso que eu coloquei. Gente, eu tô indo pra escola. Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu coloquei no meu estojo, foi a lapiseira também. Agora é só isso mesmo que eu coloquei. E eu tô indo pra escola, eu tô muito ansiosa. Eu quero muito ver minhas amigas. Tem uma coisa triste que eu vou contar pra vocês sobre as minhas amigas. É que a gente não ficou na mesma sala. Pra quem não sabe, é um trio do BFFs. Eu, Larissa e Giovana. E daí, cada uma ficou em um. Porque na minha escola é sétimo B, sétimo C e sétimo A, né? E daí uma ficou em cada um. Eu fiquei no sétimo B, acho que a Larissa ficou no sétimo A e a Giovana ficou no sétimo C. Mas a gente vai se ver no intervalo e agora no começo. Eu tô muito ansiosa, porque eu não vi elas durante as férias. Então eu tô muito ansiosa, porque as minhas férias duraram bastante. E eu ainda não vi elas. Então eu tô muito ansiosa. Na escola eu vou gravar mais pra vocês. Vou tentar gravar na escola pra vocês com o meu celular. É óbvio que vai mudar bastante a qualidade, porque essa daqui é bem diferente do meu celular, né? Mas eu vou tentar, porque ainda tem enquete pra fazer dentro da escola. Daí eu vou fazer. Então agora, bora o pai deixar a gente no caminho pra gente ir pra escola. Tô chegando na escola. A escola já tá ali na esquina. Eu tô quase chegando pra atravessar a rua. E eu tô muito ansiosa. Demais. A escola já tá ali no caminho pra gente ir pra cara que vida. É, né? Tá me encontando. Demou? Não sei. Demou? Demou? Gente, Desou? 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 Foram sete meses que a gente pediu pra fazer a vontade da rede. Gente, eu ganhei esse daqui de aniversário. O que é? Apresenta aniversário, inimigo secreto, o que mais? Uma cença de chocolate. Em casa eu vou comer tudo. Tudo bom, meninas? Com vocês? Oi! É difícil de entrar. Não pode ficar com o tempo toda hora. Tem que ficar com o tempo toda hora. A gente tem que ficar com o tempo toda hora. Gente, a gente tem que ficar com o tempo toda hora. A cara dela. Devo se separar. É você, papai. Tchau, Marissa. Tchau, Marissa. Tchau, Marissa. Depois vocês perguntam pro diretor por que ele não deixou vocês na minha casa. Ah, tem dúvidas. O que será que é? Vocês fazem bagunça? Não bagunça. Eles conversam demais. Lá, já te roubei. Ai, agora eu tomei. Seu último, amiga. Aqui, beijo em Nica. Tchau. 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 Acabei de deixar a Roberta na escola agora. Raquel também foi pra escola. Fiquei sozinha em casa. Primeiro dia de aula. ninj pistaondo. Oi, Pentara. Vou comer um açaizinho agora. Não sei se vocês não conseguindo ver. Haha, Roberta. Tô comendo açaí. Tchau, tchau! Bom, chega de folga, né? E vamos lá buscar a Roberta. O que foi, Raquel? Fala aí. O que você quer? Eu quero ir para a escola da Mana. A Mana já vai sair. Fica olhando, fica olhando. Presta atenção aí. Presta atenção ali que a Mana vai sair. Tchau, Larissa! Vai lá no caminho. Oi! Oi! Tchau! Daí, como é que foi? Ai, eu senti tanta saudade de você. Nem imagina. Gente, quando eu estava lá na escola, eu comprei um sanduíche natural. Eu não mostrei para vocês porque eu não consegui entrar na câmera, tá? Eu não consegui entrar na câmera para mostrar para vocês. Mas, agora já estou dizendo, né? Que a enquete ganhou. Que era ou levar lanche ou comprar lanche na escola. Daí eu comprei o lanche lá na escola. E agora que eu já saí da escola, eu vim tomar um açaí porque outra enquete ganhou. Que era ou tomar açaí ou tomar sorvete de ninho trufado. E o açaí ganhou. Então, agora eu vou tomar um açaí. Daqui a pouco eu vou pedir e eu vou mostrar para vocês. Gente, estou comendo açaí. Já estou aqui. Ele estava aqui, ano. Mas, sério, está uma delícia. Eu acho muito bom. Quando as pessoas falam assim, eu não gosto disso aí. Come mais uma vez. Você vai gostar. Vai gostar? Eu comi mais uma vez, né, pessoal? Se vocês gostaram, deixe aqui embaixo. E se vocês querem mais vídeos de rotina, escreve aqui embaixo também. Um beijo e tchau! Tchau!